Doce Maria, sua virilho de luz, vem ouvir nossa prece, Perfumar nossa Mestre, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos, com seu manto divino. Doce Maria, sua virilho de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa Mestre, doce Mãe de Jesus. Doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos, com seu manto divino. Olhos tão branquinhos, azul da cor do céu, Barba tão branquinha, qual papai noel, ilumina teus irmãos na terra, Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor, aos pés de Jesus. Dolores Turan, né? Em espírito, nos trazendo essa terra. Menininha de Tia Plotão, né? Se quiseres sentir a paz dentro de Ti, escuta, meu irmão. Paz e silêncio espera, que volte a primavera, na força da oração. Transforma teu soluço, em risos de esperança, no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora o mais além. Em Tua longa estrada, só Tu tens o poder, de transformar espinhos. Em flores perfumadas, que ao sol da confiança, enfeita Teus caminhos. Olhando em Teu redor, verás que almas tristes, te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou, enculou. Imita a natureza, que se desfaz em luz, até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas, até o amanhecer. Paz de espírito, então, que nós queremos. O que nós queremos? Queremos paz de espírito, não é isso? Não é isso que todo mundo quer? Paz de espírito. Como é que nós vamos encontrar paz de espírito, se eu não faço esse movimento para o meu interior? Paz de espírito, portanto, é quando eu consigo estar bem comigo. Eu consigo ser agradável comigo. Às vezes, as coisas vêm mostrando cara feia, a gente cresce, diz comigo. Não, Jacaré, vou chamar a abelha, aí eu coloco a música da abelha, vou ouvir e tal, vou ouvir uma música de espírito. Mas nós precisamos desse amor impondicional, esse amor pleno e universal. Nós precisamos deixar que essa centelha que está guardada dentro de você é assim. É o que sentimos por tudo e por todos quando estamos no caminho que nos conduz, rumo à nossa missão de proposta ou propósito nesta existência. E aqui não está dizendo que não haveria dificuldades. E nós assumimos o compromisso, antes de chegarmos aqui, que nós iríamos ser fortes, que nós iríamos passar por isso. Tem certeza? Tem. Então, a gente precisa fazer esse pacto. Nós precisamos aprender a fazer um pacto positivo com o Cristo. Nós precisamos aprender a fazer um pacto, renegociar, repactuar. Fazer com que a espiritualidade nos lembre disso. Essa é uma proposta legal. Então, vamos cantar, né, André? Eu vou cantar uma outra que eu estou trazendo, né, para a gente ensaiar. Hoje, esse bate-papo vai até as nove, viu, gente? Porque está encerrando em setembro amarelo. Sim, senhor. Então, vocês não fiquem aí assustados, não. Podem depois, eu vou dar um intervalo para o recreio. Vocês podem ligar para casa, avisar. Tem pão que a Nath trouxe, a abelha. Então, está tudo certinho aí. O pão é dos irmãos de rua, do Padilha. Nós, onde estão, André? Padilha, está querendo comer o pão dos irmãos, está vendo? A voz de Maria, minha alma anestesia Como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia A voz de Maria, doce melodia Que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus As mãos de Maria, sobre mim estendida É santa benção, é proteção para minha vida Tua voz, Maria Tua voz, Maria Tuas mãos, Maria Teu sorriso doce Que me faz cantar Te amo, mamãezinha A voz de Maria A voz de Maria, minha alma anestesia Como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia A voz de Maria, doce melodia Que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus Amém As mãos de Maria, minha alma anestesia As mãos de Maria, sobre mim estendidas É santa benção, é proteção para minha vida Tua voz, Maria Tua voz, Maria Tua voz, Maria Teu sorriso doce Que me faz cantar Te amo, mamãezinha Te amo, mamãezinha A voz de Maria, dentro de minha alma Como um bálsamo escende Sule ferite, le porta via La voz de Maria, doce melodia Que te porta o cuore Sempre de più no cuore de Jesus Le mãos de Maria, sopra minha alma Santa benedicção, é a Tua proteção É para minha vida La voz de Maria, doce melodia Le mãos de Maria, doce melodia Sua sorriso doce Que te faz cantar Sei lá, mamãe minha Que oque de Maria Dentro de minha alma Dentro de minha alma Escavando dentro do cuore Soi ando em gelo E se eu porto via L'amor de Maria Dolce poesia Que sussurra o cuore Sempre de più no nome de Jesus Lo esguardo de Maria Dentro de minha alma Dentro de minha alma La sua tenerenza Esplendida, belleza Immensita, harmonia La voz de Maria Lo esguardo de Maria Sua sorriso doce Que me fa cantare Sei lá, mamãe minha Sei lá, mamãe minha Rosa dobra de xalão Perfume celeste Que derramaste sobre a terra A essência do amor Foste tu, oh mãe querida Que no berço do amor Educou, criou, protegeu E seguiu O menino Jesus E no calvário da aflição E no calvário da aflição Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus O teu revento querido Choraste profundamente Consolaste todas as mães E hoje nós Santíssima Maria Mãe do amor Queremos te agradecer Pela bondade infinita Por nos acolher Em teu seio sublime Dando-nos vereda E ofertando os caminhos E oportunidades benditas Que a tua mensagem de luz Oh Maria Santíssima Desde a honradez da estrevaria A coragem do calvário O acolhimento aos discípulos O testemunho do amor Soubeste amar a humanidade E recebeste o sagrado E merecido nome de Mãe de toda a humanidade Obrigada Maria 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 Obrigada Maria Que assim seja Mãe de toda a humanidade Mãe de toda a humanidade Cai a tarde de inverno Em P12 Francisco e Leão Sob a neve Caminham Vão tornando a Santa Maria Com fome e com fria Ao final de outro dia Frei Leão Vai à frente ligeiro Frei Francisco O chama e diz Frei Leão Vão adota Se queres saber O que é A perfeita alegria Se nós Te damos A graça de Deus De pregar Levanta e a cruz E por obras E exemplos Pudermos Levar a Jesus E convertemos Os homens A fé E até mesmo Os de mau coração Frei Leão Isto ainda não é A perfeita alegria Imagine-lhe Ao que Deus Nos tenha dado A graça De a todos curar De fazer Ver a cegos A coxos Que os andascos Dos ouvir E mundos Falar E que até Os demônios Fugissem Ao comando Ao comando Do nosso olhar E que os mortos Nós ressuscitássemos Nós ressuscitássemos Isto não é A perfeita alegria E se falassem E se falassemos Todas as línguas Com o tom de E se falassem E se falassem E se falassem Entra ao invés Em um outro lugar E se falassem E se falassem E se falassem A cruz Se entendemos Se este abandono Imita Jesus E se nós Diante da varda Fechada Sob a noite A neve Que cai Conservarmos A paz Isto é A perfeita A alegria Nós precisamos Mostrar Que tem luz ali Porque lá dentro O anjinho falou Naquela reunião anterior Lembra? Que Deus foi Morar no coração De cada um Em forma de Luz Chamada Com Consciência Lógico A perfeita Deixe ele Impulsar Deixe ele Falar com você Dê essa oportunidade Não está tudo Perdido Não Lembre Que em determinado Momento Você Não estava assim E que você Tinha sua fé Consolidada Você fazia Suas orações Você participava Dos movimentos Sociais E tudo mais Doe vida Isso era vida Ninguém pode Doar a vida Para você Você Deixa isso revelar Então nós vamos cantar Porque essa música Só dá para cantar Com vocês Me ajudando Lembra? Lembra que tem o corinho Que a gente fala assim Ei de bebê Na fonte deste amor E a luz se fará Brilhar com todo esplendor Todo mundo ensaiadinho Sei Que da vida És a fonte Eterna e fegunda Que há tantos Que há tantos Cedores Oh Bondade infinita Que acolhe em teu seio Amado Jesus Ei de bebê Ei de bebê Na fonte deste amor E a luz se fará Brilhar com todo esplendor Ei de bebê Ei de bebê Na fonte deste amor E a luz se fará Brilhar com todo esplendor Sei Que do mundo és a luz A chama divina Que a todos conduz Oh Verdade suprema Me acolhe em teu seio Amado Jesus Amado Jesus Ei de bebê Ei de bebê Na fonte deste amor E a luz se fará Brilhar com todo esplendor Ei de bebê Na fonte deste amor Que é este amor E a luz se fará Brilhar com todo esplendor Com todo esplendor Então quando nós conseguimos Então quando nós conseguimos beber essa fonte Deixar brilhar essa luz A gente começa A gente começa A gente resgata o sentido da vida A gente resgata o entendimento para que nós estamos aqui Nós resgatamos que a felicidade é Um olhar diferenciado Um olhar diferenciado que eu posso fazer Entre os momentos difíceis na nossa vida Porque no fundo, no fundo Eu não estou sabendo fazer a leitura Qual leitura? Não é uma linha reta Eu preciso aprender a fazer a leitura Que a minha vida é isso aqui Agora vamos imaginar Que por fora disso Tem duas linhas retas assim E que aqui dentro As coisas estão funcionando É o pulsar da vida Está aí A vida é o que é Mas ela impacta Através do que eu estou fazendo Com aquilo que está me chegando Às vezes eu tenho tudo dentro de casa Mas eu quero reclamar E aí Entra em cena Esses elementos que nós já conhecemos A doutrina Egoísmo, competitividade Medo, ansiedade Falta de gentileza Impedem o crescimento E a prática Da mais humana E valorosa Das nossas essências Que é a Espiritual Ok Porque esse corpo vai ficar Esse cérebro vai ficar Mas a luz Há de continuar A brilhar Que Deus abençoe todos vocês Obrigado pela paciência Mas nós precisávamos Encerrar O setembro amarelo Com esse agradecimento A todos vocês Gratidão a todos vocês Gratidão aos nossos irmãos Encarnados E desencarnados Que possamos continuar O nosso desiderato A nossa missão Que nós assumimos Diante de todos Diante do Cristo Diante do Pai Obrigado por essa Oportunidade Então pra Encerrarmos Vou te convidar Viu Miguel? Pra você cantar comigo E todos cantarem juntos Aquela música muito linda Do Cabete João Cabete Que é Aquela mensagem Pra aquela pessoa Aquela amiga dele Que queria suicidar E ele mostrou pra ela Que a vida é Ela Escuta meu amigo Vamos lá Por que dizer Que a vida é triste Que o mundo é mera fantasia Felicidade não existe E que o amor é hipocrisia Por que viver nessa amargura E maldizendo o amor de Deus Por que chorar só desventuras Se existe luz Se existe luz Nos olhos de Deus A vida é dela Deus abençoe Porque viver na solidão Se brilha o sol no teu caminho Faça feliz teu coração Semendo o amor Onde há espinho Até a dor Sabe sorrir E a ave presa Vive a cantar Porque você Não vem florir Estrelas que Onde o sol no ar A vida é dela Minha amiga Meus amigos Meus amigos O ponto de luz A vida é dela O entardecer em multigores Deixa saudades no horizonte Entre os espinhos Nascem flores E entre amores Pura fonte Além da noite O sol desporta E a natureza Se internece O amor de Deus O amor de Deus É amor sem conta Embala o mundo Em doce e pés A vida é dela Minha amiga A vida é dela Minha amiga O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Que bênção Meu Deus Nós vamos agora então Na segunda parte Dos nossos trabalhos Para a bênção de Deus Vamos nos preparar Para recebermos o passe Pedindo aos passistas Do ponto de luz Que possam se posicionar Logo após Teremos a água A água magnetizada A água que vai nos fortalecer Que vai coroar Com chave de ouro Os momentos desta noite Para que a gente possa Se sentir fortalecido Na fé Na alegria de viver Na gratidão Que possamos estar sempre Agradecendo a Deus Então fica aqui neste momento A nossa gratidão A Maria de Nazaré Pedindo a ela Que possa sempre Estar nos acompanhando Que possa sempre Estar nos protegendo E que possa fazer Com que cada irmão Aqui neste planeta Que se sinta De alguma forma Com uma tendência A abandonar o barco Antes dele chegar ao corpo Que estes pensamentos negativos Sejam dissipados Que sejam transformados Em gratidão ao Pai Por tantas bênçãos Que Ele nos concede E aí vamos encerrar Com aquela música linda A mensagem fraterna Que está lá no livro Parnaso de Anentúmulo Que diz Alta de Souza De forma belíssima Que as nossas preces Mais singelas São ouvidas no espaço ilimitado E nós vamos direcionar A energia gerada Na palestra desta noite No estudo desta noite Neste estudo maravilhoso Do Evangelho Que Miguel nos trouxe Nós vamos direcionar Toda esta energia A estes irmãos Necessitados De luz De esperança E de fé Para que possam E nós vamos prosseguir A caminhada Meu irmão Tuas preces Mais singelas São ouvidas No espaço ilimitado Mas sei que às vezes Choras consternado Ao silêncio Da força Que interpelas Volve ao teu tempo interno Abandonado A mais alta De todas as capelas E as respostas Mais lúcidas E belas Hão de fazer-te Alegre e deslumbrado Ouve o teu coração Em cada prece Deus responde Em ti mesmo E te esclarece Com a força eterna Da consolação Compreenderás A dor que te domina Sob a linguagem Pura e peregrina Da voz de Deus Em luz de redenção Da voz de Deus Em luz de redenção Da voz de Deus Em luz Graças a Deus Obrigada meus amigos Aessa Agradeço a Deus Agradeço a Deus Obrigado.